Olá, pessoal! Meu nome é Rafaela Trovato Botelho, sou bolsista do grupo Pet Odontologia UFJF e eu estou aqui com a Vitória Batista, que também é bolsista do grupo, realizando mais um vídeo para o nosso canal. O tema de hoje é a atividade Tutoria de Inglês. Nós iremos falar sobre adjetivos, sentimentos, opostos, descrições da parte do corpo, verbos sobre corpo e doenças. Passa a palavra agora à Vitória, que irá dar início à aula. Bom, gente, vamos começar agora descrevendo o vocabulário para sentimentos. Então, aqui a gente tem a palavra excited, que significa estar animado. Happy é quando a gente quer falar que está feliz. Sleepy é quando a gente está com sono, está sonolento. Sad é quando a gente está triste. Bored é quando a gente está entediado. Hot é quando está calor. Cold é quando está frio. Hungry é quando a gente está com fome. Thirsty é quando a gente está com sede. Angry é quando a gente está bravo. Dizzy é quando a gente está tonto. Sabe quando você está passando mal e está se sentindo tonto. Sick é quando a gente está doente. Worried é quando a gente está preocupada. Scared é quando a gente está com medo. Embarrassed é quando a gente está envergonhado. Surprised é quando a gente está surpreso. Os opposites ou os opostos. Bom, pessoal, aqui é quando a gente quer descrever quando algo está vazio, a gente fala empty. Quando a gente quer descrever que está cheio, a gente fala full. Quando a gente quer falar que algo é redondo, a gente fala que é round. Quando a gente quer falar que ele é quadrado, ele é um square. O cold é quando está frio, está um clima frio. O hot é quando está um clima quente. New é quando a gente fala que está novo. E old é quando a gente fala que está velho. O short é quando a gente fala que ele é curto, ele é pequeno. E o long é quando a gente fala que ele é grande, ele é maior, ele é mais longo. O light é quando a gente fala que algo é mais leve. E o heavy é quando a gente fala que algo é mais pesado. O big é quando a gente fala que algo é grande. E o little é quando a gente fala que algo é pequeno. O soft é o mesmo para macio. Já o hard é para duro. O dirty é quando a gente fala que algo está sujo. E o clean é quando ele está limpo. Wet é para molhado. E o dry é quando a gente fala que está seco. Bom, gente, vamos dar início então às partes do vocabulário sobre as partes do corpo. Então aqui a gente tem face, que é o rosto. Head, cabeça. Hair é o cabelo. Ear é para orelha. Eye é olho. Nose, nariz. Chin, queixo. Mouth, que é boca. Neck, pescoço. Shoulder, ombro. Arm, braço. Elbow, cotovelo. Hand, que é mão. Finger, que são esses quatro dedos apontados em vermelho. E para o dedão a gente fala thumb. Chest, que seria o peito, peitoral. Back, que é as costas. Leg, que é as pernas. Knee, que é o joelho. Foot, que é o pé. E toe, que são os dedos. Mais uma parte do nosso vocabulário. A gente vai descrever as partes do corpo. Então aqui a gente usa quando a gente quer falar que uma pessoa é ruiva. Então a pessoa tem red hair. Cabelo vermelho, né? Numa tradução literal. Quando a gente quer falar que a pessoa tem o cabelo castanho. Ela tem brown hair. Quando a gente quer falar que a pessoa tem um cabelo preto. A gente fala que ela tem black hair. Quando a gente quer falar que a pessoa é loira. Ela tem um cabelo loiro. A gente fala que essa pessoa tem blonde hair. Quando a gente fala que o cabelo da pessoa é cinza. A gente fala que essa pessoa tem um gray hair. Quando a gente quer falar que o cabelo da pessoa é cacheado. A gente fala que essa pessoa tem um curly hair. Quando a gente fala que ela tem cabelo liso Essa pessoa tem straight hair Quanto a olhos Quando a gente quer falar que a pessoa tem olhos castanhos A gente fala que ela tem brown eyes Quando a gente quer falar que ela tem olhos pretos A gente fala que ela tem black eyes Quando a gente quer falar que ela tem olhos azuis A gente fala que ela tem blue eyes Quando a gente quer falar que ela tem olhos verdes Essa pessoa tem green eyes Quando a gente quer chamar uma pessoa de bonita A gente fala pretty Quando a gente quer chamar algo de fofo A gente fala que é cute Quando a gente quer chamar algo de feio A gente fala que é ugly Quando a gente quer chamar algo de Gordo Seria muito mal educado Então quando a gente quer falar dessa forma Mal educado é fat Mas quando a gente fala que a pessoa é mais Rechoxuda, vamos dizer dessa forma Tipo aqui o exemplo do cachorro A gente chama ele de chubby Quando a gente quer falar que alguma coisa Uma pessoa ou um animal é magro A gente fala que ele é thin Quando a gente quer falar que uma pessoa é jovem Ou algum animal A gente fala que é young E quando a gente quer se referir a velha A gente fala old Quando a gente quer falar que uma pessoa é alta A gente chama ela de tall E quando a gente quer falar que ela é baixa A gente chama ela de short Com os verbos sobre o corpo Então aqui a gente tem Para poder falar Lavando, vou lavar o meu rosto Então wash my face Quando eu falo que eu vou tomar um banho I will take a bath Vou escovar os dentes Brush my teeth Pentear o cabelo Comb my hair Espirrar Sneeze Sneeze Assuar o nariz Blow my nose Chorar Cry Mastigar Chew Yon Que é bocejar Sleep Que é dormir Scratch my back Que é coçar as costas Coçar minhas costas Stretch my arms Que é espreguiçar Esticar os meus braços Clap my hands Bater minhas mãos Bater palmas Clap my fingers Estalar os dedos Bend my knees Então abaixar os meus joelhos Dobrar os meus joelhos Stamp my feet Que é bater pé Wiggle my toes Que é mexer os dedos Wink Que é piscar Smile Que é sorrir Laugh Que é rir E agora a gente vai Para o segundo vocabulário Que é sobre as doenças Então a gente tem Insect bite Que seria A mordida por inseto Brush Que seria Essas manchas Essas Essas coceiras Esses vermelhões de coceira Sunburn Que seria Queimada por sol O bruise Que seria O roxo Esse machucado Cut Que seria cortar Bloody nose Que seria O nariz está sangrando Broken arm Que seria O braço quebrado Toothache Que seria A dor de dente Stomachache Que seria A dor de estômago O runny nose Que seria O nariz escorrendo Fever Que seria Febre Cough Que seria Tossir Cold Que seria Estar gripado Headache Que é dor de cabeça Earache Que é dor de ouvido Sore throat Que é garganta inflamada No final da nossa aula Nós agradecemos a todos Pela sua participação aqui Tchau, tchau pessoal Tchau Obrigado.